Seja muito bem-vindo ao Violão na Prática! E nesse programa nós falamos sobre... Aprendizados, práticas e facilidades pra você aprender suas primeiras músicas no violão. É porque tem algumas coisas que a gente acha que é só pela repetição. E tem coisa no violão que tem mesmo essa questão da repetição. Por exemplo, depois que a gente entendeu qual que é o caminho pra ser feito pra mudar de uma nota pra outra mais rápido, vai entrar, depois que você já ensinou pro cérebro, vai ter que se praticar aquele caminho, vai ter que exercitar aquele caminho. Só que só o exercício daquilo nem sempre te traz a consciência do processo. E se a gente não tem consciência no processo, você fica só repetindo aquilo que a pessoa te passa. E aí fica aquele lance assim de criar... O professor não entra como sendo um facilitador, e sim um amarrador. Porque, pô, é muito mais fácil. O cara fica lá e vai pro professor... Ah, o professor me ensina tal música. Ele te ensina tal música. Mas esse cara nunca consegue desenvolver a habilidade e conseguir dar os seus próprios passos e andar sozinho. Então, quando a gente entra nessa parte mais assim de pensar por quê, o que a gente precisa fazer e o que está por trás disso, te liberta desse erro de estar sempre dependendo de o professor como sendo amarrador e não facilitador. E falando em professor, eu sei que você deu aula aí há uns 10 anos, pelo menos. Um pouco mais. 10 anos em um lugar só. Quando que você descobriu que pro aluno conseguir evoluir nessa questão, parar de errar as passagens dos acordes, conseguir pegar uma música inteira e tocar fluidamente, ele teria que estudar em processos? Quando foi que isso aconteceu? No começo, cara, a minha visão era a visão como a maioria dos professores. Apesar de ser inconformado com a forma de ensinar, foi muita experimentação. Foi pra entender, ele falou, hum, peraí, eu sempre fui dessa, desde a escola. Às vezes tinha, eu lembro da situação de faltar, por exemplo, a aula de matemática, que mais fazia isso. E aí, chegar na outra aula, pô, mas por que ele chegou nesse resultado? E aí, eu fazer as operações ao contrário, pra entender o processo e saber por que ele chegou naquele resultado. Então, tem muito a ver com isso. E eu comecei a observar que, pô, se o meu aluno executar desse jeito aqui, hum, tá sendo mais rápido. Aquele outro aluno ali fez daquele jeito. E assim, é algo que até que foi meio inconsciente, sabe? Às vezes a gente acha que tá tudo, não, foi no consciente ali, ele passou a ser consciente depois. E quando eu vi, eu não tenho, assim, uma data específica, mas foram... Depois que eu comecei, alguns anos depois, eu falei, cara, olha, isso aqui faz muito sentido. E quando eu percebi, já tinha um modelo meio que inconsciente de fazer essa mudança. Porque, automaticamente, o cérebro já entendeu que o processo, se eu fizer de outro jeito, não dava tão certo. Então, acaba se criando, eu criei um padrão de ensino, e quando eu percebi, foi assim, não demorou tanto, mas foi logo no meu segundo ano, dando aula, direto, eu atendi, eu acho que média de 40 alunos por semana, cara. Era muita coisa, então dava pra poder entender o processo que tava acontecendo, e saber, pô, eu apliquei isso com aquele, deu certo com esse aqui, com aquele outro, com aquele outro, e aí, você acaba meio que... E aí, me fala sobre isso também, me deixou curioso. Você vinha ali, nesses dois anos, trabalhando de uma forma, e aí, nesse momento, você escolhe colocar essa parte, já fazia parte de você, né? Foi lá e, pum, mudou a forma de ensinar. Qual foi a primeira vez? E como que você viu a evolução desse aluno pra antes, quando você fazia normal? Ah, é um tipo de habilidade que a gente vai... você vai desenvolvendo, né? Quando você vai fazendo aquilo, na minha cabeça, que muitas vezes buscava por um padrão de fazer as coisas, de ter uma melhor performance, um melhor desenvolvimento, isso ficou muito claro por conta que eu tinha alunos com idades muito diferentes. Eu tinha aluno com 10 anos, eu tinha aluno com 7 anos, eu tinha aluno com 15 anos, eu tinha aluno com 20 e poucos anos, eu tinha aluno com 60. Eu tinha aluno que mal sabia escrever e eu tinha aluno, como era no conservatório da faculdade, que era professor da faculdade e aluno, doutor. E aí, como é que você nivela todo mundo e usa o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de ensino? Não tem como, assim, de princípio. Então, você precisa entender o princípio por trás, para poder equilibrar, mesmo que seja a linguagem conforme o aluno vai aprender, conforme ele vai entender melhor. Por exemplo, os exemplos que servem para um aluno de 7 anos, talvez não seja tão interessante para um aluno que é doutor, que tem doutorado, entende? Então, você começa a entender, opa, se eu usar esse padrão aqui, deu mais certo para aquele cara que era mais velho e agora deu certo para a criança. Se eu adaptar a linguagem para que a criança entenda, que funciona da mesma forma que funcionou para o cara mais velho, começou a estabelecer esse padrão e aí eu comecei a ver essa diferença de evolução. Porque algo que funcionou tão bem para um e funcionou para o outro, se a gente tem dois extremos, o meio é patata. E você lembra o nível de evolução que o aluno, vamos colocar, um aluno vinha nesse tempo todo estudando normal e você muda essa metodologia. Já lembra que em quanto tempo levou para ele ter uma evolução diferente do que era anteriormente? Ah, mas é muito rápido, cara. É muito rápido, porque assim, às vezes com o mesmo aluno, você tentou um estímulo de um jeito e para ele não funcionou. Você muda o estímulo na aula seguinte, opa, esse cara aprende desse jeito. Então, era coisa assim de conseguir ver de duas aulas, duas, três aulas para frente, você conseguir ver a diferença de evolução no cara. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui. Acontece muito da gente estar fazendo a levada e aí o aluno está utilizando o antebraço. É errado? Não é errado, mas é uma coisa assim que acaba sendo um pouco mais ineficiente. E a maneira que eu ensino é tudo estar girando através aqui do punho. É essa movimentação. E eu sempre dou o exemplo de, por exemplo, você está com a mão molhada, não pode secar na roupa e aí você vai dar aquela chacoalhada para tirar a água da mão. Então, você traz esse movimento e incorpora a movimentação do violão. E aí, a gente tem um movimento muito mais fluido. Quando o cara está fazendo aqui, é um movimento que ele fica muito brusco. É um movimento que a gente não consegue ter um controle maior aqui, não tem um controle neuromuscular suficiente para poder direcionar a intensidade do movimento, a precisão, a rapidez que ele vai fazer ali, porque é um movimento grande, é um movimento duro, é um movimento difícil. Então, dá para ter essa evolução muito rápida pela simples correção de tirar o foco do movimento ser aqui, essa movimentação toda, e ser aqui. Então, é algo que você consegue ver o resultado muito rápido, porque está fazendo de um jeito, é ineficiente, você troca. Não, testa esse jeito aqui, faz esse jeito assim. Pum, é mais fácil, é melhor. Então, tipo, funciona muito rápido. Hoje, já tem essa habilidade assim, porque eu já entendi quais são os padrões, e faz assim, pode fazer assim. Então, você consegue essa velocidade muito maior. Entendi. Ah, muito interessante.